Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done, lay your weary head to rest, don't you cry no more Carry on your wayward son, there'll be peace when you are done, and to the end of the game, I will stay here for you Bom, primeiro de tudo, pra vocês conseguirem fazer ela, vocês precisam ter feito aquela sidequest com Karsh, beleza? A gente tem vindo aqui em Eyes of the Damage, que mostrou a historinha deles lá e tal, porque a gente só consegue com esse item aqui, Memento Pendant, ok? Sem esse item, a gente não consegue fazer essa sidequest. Outra coisa é ter obrigatoriamente quem na equipe? Hidel, ok? Só ter ela na equipe. Como vocês sabem que é o Dario, é uma das mais difíceis do jogo, boss battle, Mas pra mim, na minha opinião, é a mais fácil, uma das mais fáceis, soubendo o que você tem que fazer. Eu vou mostrar o porquê pra vocês. Aqui vocês viram que tem essa ilhazinha que saiu uma fumaça e a gente pode entrar nela, tá vendo? E eu nunca mostrei isso pra vocês, senão vocês iam querer vindo aqui em momento errado e acabar fazendo merda, tá ligado? Só que não, tá tranquilo. Antes disso eu quero mostrar meus elementos pra vocês, ok? Tenho principalmente um membro de innate vermelho nessa luta, porque vai ser extremamente importante. E simplesmente eu troquei todos os meus elementos por elementos vermelho. Foda-se! Vocês vão ver por que isso. Vocês não precisam de curar, vocês não precisam de nada. Se vocês souberam o que vocês estão fazendo. Com links, foi a mesma coisa. Eu botei basicamente vermelho em tudo aqui, ok? Como vocês podem ver. Então, se vocês não tiverem isso aqui assim, desse jeito, os elementos vermelhos desse jeito, com a Hidel foi a mesma coisa. Eu não botei nada nela, porque ela não vai atacar... Aliás, eu vou até pôr aqui um pouco. Pera aí, já volto, galera. Ok, equipei aqui todos os elementos vermelhos possíveis que eu tinha na Hidel, ok? Não tem necessidade muito na Hidel, mas é bom a gente botar em todo mundo. Porque desse jeito, a luta flui melhor e fica mais fácil. Fica mais fácil, apenas. E, como vocês sabem, em Anodre, o Dario tá vivo. Aqui em Roma, a gente encontra ele nessa casa, vivo. Tá morto, aliás, em Anodre. Em Roma, a gente encontra ele vivo aqui. E a Hidel, caralho, não pode ser. Esse é o outro mundo, né? Com certeza você está vivo e bem aqui. Você está dizendo que você sabe quem eu sou? O que você quer dizer? Não, não pode ser. E o Dario, desse mundo aqui, ele sofreu um acidente ou coisa do tipo. E perdeu a memória há quatro anos atrás, ok? Igual essa mulherzinha que toma conta dele e tal. E ele viveu isolado nessa ilha aqui, sem poder ter contato com ninguém. Então, por isso que algumas pessoas não sabem que ele tá vivo. Que ele tá vivo. Talvez acharam, o Nego achou que ele tinha morrido. E... Aí ele fala que ela é Hidel. Ele tem um sentimento que encontrou alguém querido pra mim e tal. E ela vai mostrar pra ele o Memento Pendant. Beleza? Porque sem ele a gente não conseguiria avançar nessa side quest. E chega o Kersh e o Haldos do nada, tá ligado? Como eles chegaram aqui sem a porra do barco? Ridel run. Ele começa a recobrar... Na hora que ele começa a recobrar a consciência, acontece uma das coisas mais inesperadas ever, né? O Dario, o Haldos vai comentar aqui. Ele vai ser a chave pra gente entender um pouco melhor. Isso é mal! O que está acontecendo? Ele está mentindo uma aura negra. Não! Não toque! E do nada a Massamune surge. Mas como assim se a gente expulsou ela do Dead Sea, a Kain Lancer lá? A Massamune... Dario! O que aconteceu? Oh my God! What the fuck? Não, Dario! Não toque na espada! Ele vai lá e... Foda-se você! Foda-se a TV... Não, zoeiro. Eu sabia! A Massamune nunca desapareceu do portão da morte, né? Lá no Dead Gate. Retornou para seu dono de direito. Pera assim! Pera um minuto! Então, isso significa que Dario ainda está... O que realmente aconteceu? Eu achei que Dario morreu com demônios na Eyes of the Damage. Bom, na verdade... Aí... Agora vocês vão entender o que aconteceu na verdade na Eyes of the Damage. É isso, o Massamune? Dario! O que você acha que você está fazendo? Die! Mostra todas as criaturas vivas. E na verdade, quem pega a Massamune lá... É o Dario! Não me diga que essa espada do Dario... Let's go! Não era o Kersh, né? E o Dario começa a atacar o Kersh lá que abusamente... What the fuck, man? Não! Paridade! Sou eu, o Kersh! o chate morte caixa de peça depressa vai não dar eu não posso aí porra olha que bizarro garai parece que o garai é o espírito tá no espírito da massa money alguma coisa do tipo isso é doideira velho que não é aí ele fala de matar e de alguma coisa do tipo e o cash aí o cash foda-se não vou te matar o único jeito que eu fiz e chegou links do nada o link de verdade na época que ele realmente era o link tolo patético você é dar o foi morto por demônios entendeu cash mas você irá dizer todo mundo que o que eu disse ou você está pretendendo dizer rd é o que você assinou dar o por causa que ele estava possuído pela espada do mal não se preocupe faça o que eu dizer tudo ficará bem então links desde sempre filha da puta chantageista e e manipulador né falando para ele desmentir falar que o dar o dar morreu por demônios e ele pega a massa muito de boa ali tá ligado é doideira doideira agora eu entendo dar foi possuído pela entidade da massa muito também se preparem ok eu acho que não tem jeito de sair disso eu não posso encarar o dar o na batalha a não sei o que mas foda-se riddle você precisa fazer isso vamos lá ok gays rio gol é essa é uma das boas eram mais difícil do jogo se você não sabe o que está fazendo ok mas se você sabe que está fazendo se torna simplesmente mais fácil é ver vou explicar para vocês do como se trata a voz com dar o a voz dela com dar o ele é o inimigo que a gente é baseado ea gente manipular os elementos que ele vai usar na luta ok a deixa eu pegar um sei contigo que pode beleza eu vou mostrar pra vocês o que acontece se a gente usar um elemento do tipo sei lá preto nele o arisco light ok se a gente usar um elemento do tipo preto nele ele contra-ataca a gente com elementos do tipo branco que é o oposto ele primeiro usa recoveral se não me engano e depois ele usa alguma magia deixa eu defender aqui pra ver qual é depois ele usa dash gash geralmente é isso e dash gash geralmente mata todo mundo com um hit e só que não é isso que eu quero fazer eu quero usar as minhas elementos do tipo vermelho porque se ele contra-ataca a gente com elementos do tipo azul que são os mais inofensivos ele vai uso numba que diminuiu nossa invasão e se a gente no próximo turno usar outro vermelho ele vai de novo usar o namba e vai ficar assim infinitamente beleza até a gente matar ele por isso que é extremamente importante galera extremamente importante a gente colocar a gente só usar elementos do tipo vermelho nessa luta por isso que eu enchi absolutamente enchi todo mundo com isso eu não quero simplesmente arrancar dano com esses elementos eu quero apenas manter ele nessa paterna de elementos azuis beleza porque o que na verdade eu vou geralmente matar ele com os ataques físicos do links ok e a rede eu botei nela black plate que a gente roubou do black dragon o black plate ele faz com que a gente absorva danos do tipo preto como se fosse aqueles aquelas vestes eu acho que era plate mesmo no cron trigger lembra que a gente pegava naqueles baús selados então praticamente a mesma coisa então vou download aqui voltar ao começo da luta que é onde eu quero eu botei um diamond o de uma scarf no links então ele já consegue usar fireball de primeiro sem poder carregar golpe que é o que eu quero que ele já consegue no primeiro turno dele nem vai atacar o dario ele na verdade acho que ele nem vai encostar na gente se a gente fizer desse jeito ok ele vai usar no number então não corram dano beleza não corram risco aliás simplesmente vocês vão com a riddell de empurrada de empurrada de empurrada de empurrada porrada porrada carregou tudo não usem nada usem o vermelho que vocês tiverem ok inferno que não não ataque não defendem não troquem um turno não use elementos de a cor usem os elementos vermelhos que vocês tiverem todos então por isso que eu falei que tem todos que vocês tiverem ok essa luta desse jeito essa luta não vai ser nenhum problema nenhum um e cadência a dnc é você extremamente fundamental nessa luta porque ela é como ela de elemento vermelho em si ela pode usar vulcano e tem as tex delas né dela né e fazendo isso dar você um cuzão de merda extremamente inofensivo ok e no final dessa luta a gente ganha a melhor melhor arma do links ever ok eu não vou dar muito spoiler então quem tá procurando quem achou esse vídeo deve ser precisando de ajuda no dario espero que eu tenha ajudado vocês qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários beleza isso ajuda vocês deixa um like favorito que vai ajudar muito beleza outra coisa que eu acho que é extremamente importante também frisar é que se a gente não fez pegou a o memento penalti a gente não consegue nessa luta já falei pra vocês isso né então é isso só usem vermelho não lembra falar mais nada beleza está tudo frisado não tem nada para explicar continue usando os elementos vermelhos aí quando chegar nas partes quando acabar os elementos level 4 e 5 vermelho vai chegar nas partes magma bomb fire pela e não vai arrancar nada do dario e vai chegar nessa parte que eu não vou mais me importar com dano da magia e sim com dano do ataque do links beleza ok vulcano vulcano aqui vai ser bem útil cara então é bom gente trazer alguém de neite vermelho adiante mesmo tem mais nada pra falar velho não tem ó agora só fica assim comendo o cuzão dele vocês viram que até agora ele não encostou na gente não encostou ele não tá fazendo nada cara tô até com pena dele então vocês viram todo o boss sabendo que vocês têm que fazer se torna fácil tá ligado tome cuidado para não errar o elemento um erro que pode ser fatal porque se a gente usar se não me engano uma magia de nível branco é de nate branca nele ele vai contra atacar a gente com uma magia chamada com ducta rod e deve pegar e dá um risico em todo mundo que acertar menos na ridel que ela tá com black plate né esses danos físicos dela e extremamente inúteis a área esse vídeo vai ser só isso né e no próximo vídeo a gente vai começar realmente de vez a caça os dragões né se eu vou considerar esse vídeo com um bônus provavelmente não porque desse jeito Eu fiz merda Usa um Fireball Rápido Links Era pra ter usado o elemento Eu taquei direto com a Genesis Ainda bem que eu tinha um elemento sobrando ali Um slotzinho E ele não perde o A paterna Então como eu tava falando Nem vou considerar esse vídeo Como Bônus Porque Como eu já falei Eu faço isso toda vez que eu zero o jogo Então Aquela side quest Acaba se tornando Obrigatória pra mim Nem se tornando mais opcional Tipo no Chrono Trigger No Chrono Trigger Reviver o Chrono É opcional Mas todo mundo Quando zero o Chrono Trigger Revive o Chrono Então acaba se tornando Uma quest obrigatória Ok Se o cara não zerar o Chrono Não reviver o Chrono Acaba não zerando o jogo 100% do jeito que ele queria Tá ligado Vou usar o level 7 Tech dela What's up Doc Não sei se vocês viram ainda Mas Tá aí Bairro com uns 200 Yeah Depois que ele estiver Panguando Não deve durar mais Não deve durar muito O que demora mesmo É deixar ele estaguerado Deixar ele panguando Panguando Bela expressão que eu uso Característica do meu bairro Panguar Inferno Vai dar mó trabalho Organizar os elementos Depois disso Ele tem mais HP Do que eu pensava Eu lembrava de você Cheio dos HP Eu nem comprei Itens Novos Atualizados Para a Ridel Porque a Ridel Tá aqui Só porque ela Tem que estar Se vocês não Trazeram o Ridel Na par E não acontece nada Desses eventos Aqui A gente não acaba Nem lutando com o Dario A Ridel É boa Porque ela É a segunda Acho que É a segunda mesmo Membro da par De Nate Branca Que a gente tem Então por isso Que ela É boa A Janice Que tá sendo Mais importante Nessa luta Por causa do Vulcano Que arranca mais As stacks dela O Lynx Com seu poder físico A Ridel Tá sendo quase Inútil Tá ligado Nessa porra Ok Eu acho que Ele ficou pangono Acho que agora Vai mais rápido Vocês Poderiam botar Strang 10 Shet Strang 10 Também Que dá no mesmo Porque É de Nate Vermelha Mas eu Acabo Preferindo ir Pelo dano Mesmo Não ia fazer Tanta diferença Não posso fazer Merda Nessa luta Senão Tô Fudido Que Strang 10 Não De Fireball Mesmo E acaba Bem pouco Fireball Realmente É só Pra continuar Com a paterna Vocês Não podem Deixar De usar Usem Qualquer Coisa De vermelho Que vocês Tiverem Isso Isso Que Importa Magma Brush Uou Elementos Level 4 Fazendo Fazendo Estrago Ali 184 Comum Riddle Não é Golpe Eu já Deve Estar Morrendo Deve Morrer Na próxima Vez Que A gente For Com Link Se eu Conseguir Atacar Não Eu não Vou Conseguir Atacar Porque Eu Estou Sem Estamina Não Conseguir Carregar Tudo Agora Fala Que Pilar Menos Um WTF Magma Burst Oh Achei Que Eu Achei Que Eu Tinha Pegado Ele Mas Não Óbvio Que Não Está Demorando Mais Que Eu Pensava Ah Isso Ok Esse S Blash Seria O Segundo Elemento Que Ele Iria Usar Na Platerna De Ataque De Depois Do Numble Mas Como Eu Não Estava Deixando Ele Passar Do Numble Ele Acabou Usando Isso Mas Não Vai Fazer Diferença Achei Que Eu Tinha Matado Ele Deixa Usar O Fire Pilar Que Eu Quero Ok Here We go A única Coisa Que Ele Usar Usar Ele Ver Ele Não Vai Ter Problema Nenhum Nessa Luta Ok É Só Fazer O De Que Tô Fazendo Tá demorando Mais Que Eu Pensava Ele Tem Mais HP Oh You Go You Got It Realmente Uma Dos Boss Battle Mais Fácil Você Viu Que Ele Nem Nos Encostou Direito Só Que Tem Que Tem Ter Paciência Ficar Usando Golpe Fraco E Tal Demora Para Ele Morrer E A gente Acaba Pegando Nosso Último Dreamer's Scarf Finalmente Thank God Parece Que Massamune Encontrou O Novo Mestre Que Pássaros Os Pássaros Que Voaram Estão Voltando E Agora Simplesmente A Massamune Vai Trocar Olha Cara Que Foda O Massa E O Mooney Do Do Chrono Trigger Lembram Eles Estão Dentro Da Massamune Continuam Lá Eles São A Massamune Os Dois E Eles Começam Falar Ali Cara Que Foda Ok Então Let's Go E Agora Galera A A Massamune Vai Se Transformar Na Master Mooney Master Mooney Que É A Arma Mais Forte Do Links É Indículo De Apelona Aquilo É Indículo Agora Vai Ter Alguns Algumas Conversinhas Com Ele Perdoa Perdoa Crash Não Se Preocupe Já Que Ele Fez Merda Lá Na Verdade O Outro Você Aqui Ah Yeah Até Mais Nunca Mais Vou Te Ver Nunca Mais Olha Só Que Lugar Tenso Cheio De Mato Que Morar Ali Nel Lugar Desse Mal Ia Ser Da Hora Morar Numa Ilha Né Cara Ok Voltamos Aqui Para Forte Dragone Automaticamente Forte Dragone Olha Viper Emano Eu sempre Confundo Esses dois Meu Deus O que aconteceu Durante Minha ausência Onde Estavam General E os Outros E aqui Porra Como ele Ficou um tempo Fora Ele não Sabe Que o General E todo Mundo Desse Todo Vipers Todo Mundo Ficou Preso Lá No Dead Sea Por Quase Da Frozen Flame Aqueles Espíritos Que Vocês Viram Lá Foi Isso Eu Expliquei Isso No Vídeo Lá Mas Pra Quem Não Viu Mas Dário Você Ainda Me Tem Cara E o Karsh Porra Segurando Vela Ali Tá Ligado Pô Isso Deve Ser Doideiro O Karsh Gostar Da Mina E A Mina Se Declarar Apaixonada Pelo Outro Cara Na Frente Dele E Esse Cara Sendo Seu Melhor Amigo Tá Poder Ser De Mundos Diferentes Os Quatro Devas Estão De Volta Negócio Yeah Você Tá Bem Ridel Quero Que Você Tome Isso Snake Things Oh Yeah Oh Yo 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 Leva Sec Tech Da Ridel Também Pra Vim De Bônus E É Isso Galera Terminamos A Side Quest Mais Foda Do Game Pra Mim Porque Não Tô Zoando É Mais Foda Nem Essa De Quest Que Tô Bêbado Também É Isso Galera Espero que Vocês Tenham Curtido Beleza Comentem E Espero que Tenha Ajudado Com Vocês Nessa Luta Eu Vou Equipar A Master Moon Pra Vocês Verem O Dano Não Tem Muita Diferença Da Stone Que Eu Tô Equipado Mas Ela É Baseada Em Dano Crítico Ela Tem Muito Tipo Quase Todo Dano Que A Lvl 3 Com Ela Sai Crítico Então É Bem Mais Forte Que As Armas Normais Ok É Isso Galera Eu Vou Terminar O Vídeo Por Aqui Fiquem Com Deus E No Próximo Vídeo A Começar A Caça Os Dragões Ok Então Abraço E Até O